Alô vocês da Arte TV, aqui pela internet, no YouTube, Facebook e Instagram Vou pegar essa voadeirazinha e vamos sair por esse mundo de meu Deus Pra que vocês possam conhecer melhor, viajar, estarem com a gente E aí já, em Serra do Navio, no Amapá, um dos belos lugares do nosso estado Aproveitar, boa tarde, boa tarde Olha a vida mais ou menos, olha como é a vida mais ou menos Olha aí, pastinha aqui, tomar banho de rio também Olha aí A rede aqui A água realmente é geladinha, Tchê, põe geladinha nisso É, olha assim, solta pra cá Volta ao cachaça, ninguém tá bebendo Só leva o nome de cachaça Na verdade é cachaça, é cachaça Aqui é pra despertar mesmo e tirar tudo que é coisa ruim Uma água dessa, tira tudo que é impureza, coisa ruim Até maus pensamentos Eu com a senhora, dona Juracê, uma das pecunheiras mais antigas da ilha de Marajó, no Pará E aí é no Afuá Eu saí pra beber Bate Bato Uhum Caça, ainda caça? Não Mas já caçou? Já Já caçei, já risquei Já riscou A senhora tem muita história pra contar, né rapaz? Minha vida era no mato No mato, você todo o tempo Todo o tempo Desde que idade a senhora tira açaí? Mais ou menos Desde os seis, dos sete? Acho que eu tava com nove anos Quando eu comecei a tira Meu pai não gostava, tá? Que a senhora tirasse açaí? Não, não gostava Só que a gente condenou, já tentado, né? Sim Tirava Aí Cadei Aí A família foi logo crescendo A Arte TV foi ao Museu Sacaca Você já foi? Leve a família, leve as crianças lá no Museu Sacaca Uma réplica da cultura De outro ponto aqui Do Museu Sacaca Não sei se dá pra notar daí Mas tá A passarela precisa um pouco de reforma aqui do Museu Sacaca, gente Olha só o que fizeram aqui Colocaram umas peças só novas e as outras continuam velhas, olha Marra, rapaz, ia tapar o sol com a peneira, olha só Velha, né? E outra aqui Nova Só essa aqui nova Passamos lá do sítio arqueológico Algumas árvores, madeiras de lei E a casa aqui Do Ribeirinho Olha lá Casa dos Ribeirinhos Toda essa área, essa extensão aqui Vamos entrar E a pecônia Olha aqui na entrada Tá a pecônia aqui, olha Pecônia pra tirar o açaí Logo aqui na entrada Olha aqui, olha lá Logo aqui na entrada Olha aqui, olha lá Pecônia aqui Aqui é a lenha, né? É, usa a lenha A lenha no caso pra Fazer o fogo, né? Fazer a comida aí e tal Olha só O bule Lembra dessa época do bule aí Olha lá O bule Não toque no acervo Tá bem escrito aqui Nas viagens que faço Por essas paixões